E aí, salve, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galera, vídeo de hoje eu trago mais um vídeo de estratégia, filhote. É, vocês estão se amarrando nesses vídeos e eu também tô curtindo muito e trazer estratégias topzera da balada aqui no canal. E hoje eu estou no clã Prontos Pra War, é um clã de guerra e eu vou mostrar pra vocês 3 estratégias utilizando o Blimp. É, Blimp com Super Servo e Super Arqueira, Blimp com Super Servo e também Super Mago, filhote. Tudo junto e misturado aqui no canal. Então, se você já chegou neste canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. Então, vamos que vamos, vamos pro ataque porque eu separei 3 ataques marotos aqui pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Bora analisar os ataques, vamos que vamos. Galera, eu separei aqui o ataque do Lulu, vou dar até um pause aqui pra gente comentar um pouquinho a estratégia. O ataque do Lulu ficou meio estranho, né? O ataque do Lulu aqui pra mostrar pra vocês que é o Hydra, estratégia com dragões aqui no Clash of Clans. Dragões normais e o Drag Rider, né? Aqui nessa estratégia, o que conta é o poder de entrada. Entrada muito forte e bem afunilada. Nesse caso aqui, ele optou por fazer uma entrada nas duas extremidades. Ele vai fazer uma entrada aqui às 6 horas, onde ele vai pegar todo esse compartimento aqui da águia e também vai direcionar o Blimp nesse corredor aqui, ó. Blimp dropado aqui no laboratório e ele vai vir aqui diretamente pra essas defesas e também pegar o centro da vila. O Blimp vai ser aberto bem aqui nesse compartimento. Dentro do Blimp, ele tá levando Super Mago e Super Servo, filhote. O Blimp vai fazer uma limpeza nesses dois compartimentos aqui, ó, de quebra. Ainda vai pegar essa besta que tá bem nesse posicionamento aqui. E ele vai fazer outra entrada simultânea à entrada aqui das 6 horas, aqui nas 9, ó. Ele vai dropar os heróis pra que eles façam também a limpeza nessa extremidade aqui. Lembrando que aqui já tá com as novas defesas, né? A Torre de Feitiço e o Monólito. Porém, são defesas ainda de nível 1, beleza? Então, vou dar aquele playzão maroto pra gente acompanhar aqui o ataque. E comentando aqui, ó. Começou o ataque por baixo, como eu falei pra vocês. Já fazendo aquele dropzão das tropas. É uma entrada que tem que ser bastante forte. E aqui em cima, às 9 horas, ele já direcionou os heróis pra que eles entrem nesse compartimento aqui, beleza? Blimp já dropado, onde eu avisei pra vocês, em cima aqui do laboratório. Usou a habilidade do Grande Guardião. O Blimp vai conseguir chegar aqui nessa extremidade. Ele deu uma congeladinha aqui no Despeçou de A. E aí, ó. Ele já dropa Invisibilidade, o Clone e a Fúria, filhote. Justamente nessa ordem, tá? Invisibilidade, Clone e Fúria. E aí, ele vai dropando os feitiços de invisibilidade. Pra que as super arqueiras aqui, né? Junto com os super magos, façam a limpeza aqui desse compartimento, né? O Blimp tem super arqueiras e super magos aqui dentro do Blimp. Então, limpou basicamente toda a base com o Blimp. E a entrada aqui dos heróis, né? Então, aqui já foi um PTzão top, um ataquezão maroto, um ataque um pouco difícil de ser executado. Mas se você fizer dessa forma aqui, esse afunilamento nas duas laterais. E também usar a habilidade do Grande Guardião aqui, proteger o seu Blimp. Você vai conseguir dar aquele PTzão maroto. Ataque muito top, gostei demais. Deixa eu dar um 2x aqui pra gente mostrar mais um ataquezão aqui nesse vídeo, filhote. Eu separei aqui agora pra gente um layout um pouco parecido com aquele, meio que inverso, né? Na posição inversa aqui. E um layout onde vocês estão vendo aí, ó, que também já tem o monólito. E também já tem aqui a torre de feitiço, né? As duas torres de feitiços estão bem localizadas. Uma protegendo aqui o centro da vila, próximo às bestas. E também a cabana do construtor. Tá com aquele feitiço de fúria, né? Que faz as construções aqui ficarem mais ágeis, mais rápidas. E aqui, ó, tá protegendo o disseminador e também a besta. Que também vão ficar mais rápidas aqui com a utilização desse feitiço aqui, né? Da torre de feitiço. Monólito bem centralizado aqui, próximo da TI. TI modo multi. Então, é um ataque aqui que praticamente vai dificultar a vida dos balões, tá? É uma defesa que vai dificultar a vida dos balões. Ele tá trazendo no Blimp super servos e super magos. Com invisibilidade também. Então, vamos dar aquele playzão maroto. Vamos ver aqui o ataque, por onde ele vai começar. Começou o ataque aqui, por volta das 8 horas. Já tá fazendo um afunilamento. Já limpou aqui pra direcionar as tropas pra esse compartimento aqui. Pra que elas não rodem pra essa lateral. E agora, ó, vai entrar de frente aqui com a TI modo multi, tá? A TI modo multi, ela prejudica os balões. Mas contra dragões, ela não tem tanta eficácia. Usou a habilidade do grande guardião. Um feitiçozinho de fúria ali pra acelerar a entrada. Congelou o dispersou aéreo que tá bem aqui próximo do CV. E conseguiu colocar o Blimp aqui, ó. Bem no posicionamento onde ele queria ir em cima das defesas aqui principais, ó. E nesse Blimp aqui, ó. Super servos com os super magos aí fazendo uma limpeza medonha aqui na vila. Limpou quase todo o compartimento. Ainda tinha uma arqueirinha ali, ó. Uma arqueirinha marota, super arqueira dentro aqui do compartimento também. Então, Blimp muito top. Esse Blimp tá muito forte, muito apelão. Eu indico aí vocês começarem a treinar esse Blimp. Porque com essas novas defesas aí, né? Com esse novo... Essa nova torre de feitiço fica um pouco mais difícil aí de pegar o centro da vila com os goblins. Então, ó. Blimpzão aí pra você treinar bastante na sua vila. Vou dar aquele 2x pra finalizar aqui o ataque. Porque eu quero mostrar mais um ataque com Blimp aí pra vocês. Dessa vez um Blizzard. Um Blizzard padrão, mas que também teve bastante eficácia no ataque. Já tá no finalzinho aqui. Ptezaço maroto. Reizão limpando lá nas 12. Rainha limpando aqui as 15. Campeão real com o grande guardião limpando aqui as 6. É, filhote. SLU passando aqui nessa vila. Limpando tudo e deixando só o nada, filhote. Apenas muros aí. Então, ptezão maroto aqui do Juninho. E o blimp dele aí só pra gente dar aquela conferida marota, né? Utilizando aí o super mago, a arqueirinha, super arqueira e super cebo, filhote. Esse é o blimp do momento aqui no Clash of Clans. E eu separei pra vocês aqui, por último, nesse vídeo, o ataque do Sabino, tá? É um ataque com 3 Lavan House, 27 balões e muita tropa de limpeza, filhote. E aquele blimp insano. Esse ataque aqui eu separei justamente por causa da entrada do blimp. Eu vou dar o play aqui pra gente analisar esse blimp aqui maroto. Olha que blimp insano aqui do Sabino. Simplesmente ele vai limpar todo esse compartimento aqui utilizando apenas o blimp, tá? Todas essas construções, elas vão cair apenas pros magos que estão aqui dentro do blimp. Já dropou o blimp em direcionamento aqui o CV, o CV tava exposto. E aí ele já foi aqui só cadenciando os feitiços de invisibilidade. Olha que limpeza extraordinária. Levou até o monólito aqui, ó, com os super magos aí. Então o blimp aqui já garantiu 18% da vila e garantiu as defesas principais desse compartimento aqui com a estrelinha do centro de vila. E ele vai iniciar o seu dropzão, ó, aqui por cima. Já fazendo aquela limpeza, reizão e rainha. Aqui um super queme pra facilitar. E a rainha aqui, ó, vindo no seu suicide aqui. Já começou o ataquezão maroto. E agora é só finalizar. Fetiço de fúria aqui, ó, já protegendo as construções, né, da torre de feitiços. Uma das melhores atualizações do Clash of Clans, na minha opinião, com essas novidades aí. Essas novas defesas meio que deram uma anefada aí em várias estratégias. Então ficou muito bacana. E agora a galera tá tendo que se reinventar, né? Trazer ataques novos aí, com combinações novas. Tá deixando o jogo mais interessante. Dropzinho cadenciado. Um drop aqui no sentido horário. Começou aqui entre as 6 até as 15. Acabou caindo num feitiço aqui no Tornado Arapuca. Mas, ó, você vê que já tem aqui um caminho traçado pras tropas seguirem adiante, né? Aqui, nesse outro lado aqui do layout, ó, já não tem mais construções, não tem mais defesas. E o caminho traçado aqui pros balões. Só finalizar o ataque. Mais um ataquezão maroto. Mais um PTzão insano. E já quero te avisar que se você chegou nesse canal, através desse vídeo, e ainda não é inscrito, tu já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada que eu trago aqui. E se possível, já deixa aquele likezão maroto, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal, ó. E, ó, já quero te dar mais uma dica. Se seu clã ativo tá em guerra e tem ataques lá insanos pra mostrar, já comenta aqui no vídeo com a tag e qual guerra vocês estão. Quem sabe eu não passe lá e grave os ataques de vocês e traga aqui pro canal. Também me segue nas redes sociais, filhote. O link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo. Nesse canal tem live segunda, quarta e sexta. E também tem transmissões aí de torneios oficiais de Clash of Clans. Vendo nessa, falou, valeu, é nóis, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.